Ok, voltamos, pessoal. Olha, eu já recebi hoje, sexta-feira, já estão aqui, pessoal lá do jornalismo, já está todo mundo esperando, né? Né, Gilberto? Está todo mundo querendo, né? Hã? Está vendo? Já chegaram aqui os salgadinhos do Davi, né? E Rafael já mandou aqui abraço para mim, já mandou beijo, falou que vai providenciar um banco novo para mim. Está todo mundo aí, Marcos Wagner também, tá? A Nina já subiu. Então, já chegaram aí e está na tela aí, já vai para a tela aí o telefone dos salgadinhos do Davi. É um parceiraço nosso, né? 976097833971109254. Estão aí os salgadinhos do Davi. Então, é só você ligar para lá, Davi está esperando a sua ligação, você ligar para lá, ele manda levar na sua casa. Salgadinhos do Davi. Aqui tem alguns comentários, a Lia chegou agora, está aqui no programa também com a gente. A Regina fechou também. Agora o pessoal já começa a conversar, né? Já começa a bater papo aqui, isso é muito legal, pelo Facebook TV Diário. Bom, voltando então ao nosso assunto e eu vou mais uma vez cobrar da Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira. Espera aí, só um sentinho. Não vieram buscar. Valeu, Nina. Na próxima segunda-feira, o vereador Jaime vai estar aqui com a gente e no final, na sexta-feira, o vereador Léo também vai estar aqui com a gente. E na segunda-feira, eu vou perguntar isso ao Jaime. O Léo, mais ou menos, eu já sei a posição dele, que a gente já tinha falado sobre isso. O tenente Jaime ainda não, mas vou saber segunda-feira. Mas a Câmara é fundamental nisso. A audiência pública vai ter, tem que ter a audiência pública e a Câmara vai pedir essa audiência pública. E aí, você tem que se fazer presente nisso. Concorda, Tânia? Com certeza. Eu acho que a figura da população, a presença da população é importantíssima aí. Ela tem que dizer qual é a vontade dela, tem que se manifestar aí. E eu tenho certeza absoluta que a vontade é o parque. Porque a pergunta hoje que se faz é a seguinte, vai ser um bairro ou vai ser um parque? É verdade, todo mundo pergunta isso. Entendeu? E eu acho que hoje, eu já ouvi o prefeito dizer que são cinco ou seis prédios só. Mas já ouvi também falar em 28 prédios. E é impossível. Naquele local, é impossível que se faça um bairro dessas proporções. Vai ter um impacto imenso na cidade. A cidade que já é afogada com o trânsito, vai ter reflexos em vários bairros do entorno e até no centro da cidade. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada e está nas mãos, entendo eu, da população. Porque é ela que vai fazer essa pressão junto com a Câmara para alterar esse acordo que foi feito. Tem que se denunciar esse acordo. Eu acho que todos vão ter que participar disso. OAB, Lions, Rotary, maçonaria. Eu acho que a sociedade, a sociedade civil organizada, tem que participar disso. E tem que se posicionar, é. E se posicionar, com certeza. A sociedade civil tem que se posicionar, a sociedade civil organizada tem que se posicionar. E a Câmara tem que se posicionar. Independentemente de serem oposição ao governo, tem que, ali, há que haver um exame isento. Porque eles estão representando a cidade. Então, há que haver um exame ali da situação de forma isenta. O que é melhor para a cidade? E não ficar defendendo essa ou aquela situação na área política. Para se ficar bonito politicamente. Ricardo, nesse projeto que você mostrou para a gente aqui, aquela floresta que a gente está vendo ali, de eucaliptos, tudo, não pode mexer ali, né? Você diz da encosta que pega lá na fazendinha? Não, não é na encosta. Essa que a gente está vendo ali, ao lado do prédio. Essa aqui, ó. Essa região aqui, ó. Não, aquela... A parte que contempla a área da Sudantex, o proprietário pode fazer o que quiser. Ele pode pedir para poder fazer uma supressão vegetal. Porque é a área dele. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, essa área verde que a gente está vendo... Você está mostrando lá na parte superior, né? É, na parte de cima. Deixa eu ver se foi ali para... É, é que eu tenho... Isso. Essa área verde, ele pode acabar com ela? A área verde pode. Ele pode. A área que é dele, dentro da lei, ele faz o que ele quiser. Se ele tem amparo legal. Porque hoje eu posso pedir para cortar árvore. Algumas não. Eu não posso. São na mata nativa. Agora, por exemplo, nesse trecho agora do parque, como ela está falando, a gente não sabe se é um bairro ou um parque. Na realidade, hoje, é um bairro que tem um parquinho. É assim que eu vejo. E nesse parquinho, estão querendo enfiar um monte de coisa. A feira agroecológica, um teleférico, uma ciclovia, jardim sensorial. Mas ninguém fala da estação. Então, uma nesga de rio muito pequena. Eu acho que o prefeito, ele tem agora... Ele foi muito bem votado. Ele tem uma ideia muito interessante para a cidade, que quer transformar a nossa cidade em uma cidade de estilo inglês. Jorge March começou por aí o nome do bairro, tá? Porque ele quer transformar o bairro, tem que ser um bairro inglês. E a cidade vai ter algumas características agora de arquitetura que vão para o inglês. Então, eu tenho certeza que o prefeito, para ele, é muito melhor ter um parque muito maior na cidade, para o mandado dele, do que o parque como vai ficar. Porque você vai ter a sensação, depois de pronto, que você está andando de bicicleta na beira do rio. É essa a sensação que vai dar. A ciclovia vai passar pelo bairro inteiro, mas você vai estar andando de bicicleta na beira do rio. Imagina construir na beira do rio uma feira agroecológica. O mercado. É muito pouco espaço. Naquela primeira imagem lá, que a gente mostrou, que a prefeitura lançou, você vê a tripinha de terreno que é na beira do rio. O Ricardo está dizendo, é exatamente onde hoje tem até algumas coisas funcionando ali. Eu não sei direito o que é. Realmente, eu não sei. Ficam os caminhões parados ali. É a parte da frente da Sudantex. Ali que você visualiza na rua. Você passa ali na rua, você está vendo ali. Tem umas árvores ali. É ali que está dizendo que vai pertencer. Que vai ser. A única coisa que será do município é ali. Como é que é o nome? Você falou do local ali? Onde vai funcionar ali? Onde vão ser as universidades? A feira agroecológica? Não. Educa Parque. Educa Parque. O Educa Parque é aqui, então. O Educa Parque é do rio para cá, exatamente. Do rio para cá. Toda essa lateral aí que vai em direção antiga à Coca-Cola. Aonde você está vendo os caminhões. Onde estão os caminhões, aí vai ser o Educa Parque. Exatamente. Só esse pedaço vai pertencer ao município. O resto tudo pertence ao dono do terreno. Não. O Educa Parque é comodato. Comodato. 20 anos. O resto, tirando a tripa do rio e tirando o túnel e a prefeitura, que tem aquela contrapartida da prefeitura, se mudar o gabarito. Está dando a prefeitura para o município. O resto é do proprietário. Que bom ele. Ficou devendo o negócio, vai ser bom. Está tudo na CPI. Eu acho que a gente tem pessoas muito capacitadas dentro da Câmara. O próprio Paulinho. É um cara que trabalhou no planejamento. É um cara sério para caramba. Eu confio muito nele. Tenho certeza que analisar essa questão toda de... Trabalhou no planejamento, cara. Ele sabe disso. O melhor da cidade. Exatamente. Eu falei com ele aqui sobre isso. Há quanto tempo a gente teve uma relação. Eu, prefeitura, Paulinho. Nunca tive problema com ele. Pelo contrário. Só soluções. Eu acho que é um cara que, mesmo estando na base do governo, vai poder auxiliar o prefeito e dizer, olha, acho que a gente pode fazer melhor nisso aqui. E o prefeito conseguir ter um parque sensacional. Vai ser melhor para ele como prefeito, para Teresópolis como cidade. Para o estado inteiro. Tem uma pergunta aqui. Do Jhonny, se tem que ter um afastamento de 30 metros do leito do rio. Isso já foi embora. Já foi pelo espaço. Nesse projeto. Ali não tem. A rua não tem nem 30 metros de afastamento. Isso aí já não contempla nesse parque. Tem mais pessoas participando aqui. Mas é que os textos estão muito longos. Da Regina Fechó, do Léo Bittencourt, da Rose Menescal. E aí não tem como a gente ficar lendo aqui que são textos longos. Mas vale muito a sua participação. Vale muito. Depois eu até queria que você entrasse lá no Facebook TV Diário e conversa com o pessoal também. Tem perguntas ali para você. Tem perguntas. Tânia? Pergunta para o Ricardo? É. Eu acho que isso é uma situação que ainda vai se estender por muito tempo. Eu não sei se eu vou viver para ver esse parque, não. Estou meio entristecida com isso. Mas não pode demorar mais tempo, não. Eu não acho que se estende, não. Não. Porque há um grande interesse do proprietário do imóvel e só tem quatro anos para o prefeito fazer isso. Então, eu acho que isso é rápido. Tanto é que o prefeito tem falado, colocou agora uma placa lá na frente. Tem. Com todos os projetos, os desenhos. Então, isso é uma coisa que, pelo contrário, a gente tem que correr com isso rápido. Para tentar resolver isso o mais rápido possível. Pois é. Então, eu vou usar as palavras que o vereador Maurício Lopes usou aqui comigo. E ele falou, inclusive, sobre o inglês. Ele falou, aquele painel que está lá, aquilo é para inglês ver. O vereador Maurício Lopes falou aqui. Aquele painel que está lá é para inglês ver. É um termo interessante, não é? Porque o tema da cidade agora é arquitetura inglesa. Mas foi o que o Maurício falou aqui. Ele deixou bem claro. Ele falou, está tudo errado, está irregular. São várias irregularidades que a CPI apontou. E aquilo que está lá é para inglês ver. Eu até, já uma vez, em outro programa, eu falei. Se o prefeito quiser conversar, eu estou pronto para conversar com ele. Falar com ele. Porque fica parecendo que eu estou contra o prefeito. A gente está contra o prefeito. A gente está a favor da cidade. A favor do município. E aí, quando você pega um arquiteto olhando um negócio desse. Cara, é muito, assim, te deixa muito revoltado. Porque a gente sabe que, como urbanista, planejar uma cidade é uma coisa muito complexa. E aí, você vê que a cidade está perdendo espaço. Dessa forma, e uma pessoa, uma determinada empresa, está ganhando tanto. Por que a gente está ganhando um pouco ele tanto, se ele devia tanto em multa? Se ele estragou tanto essa área? Entendeu? É muito pouco retorno para a gente. Por isso que eu acho que ele pode rever esse posicionamento dele. E todo mundo sair bem nessa história. Quer falar, prefeito? Inclusive, pelos anos que ele utilizou a área e contaminou. Eu acho muito pouco, realmente. O que ficou para o município. A gente, eu endosso o que o Ricardo falou. A gente não está contra o prefeito, absolutamente. Mas a gente precisa pensar na população, no interesse social, no interesse da população. Então, é por isso, e como a Câmara está ali para isso, para defender o interesse da população, ela precisa se manifestar e precisa se manifestar rapidamente. Porque eu não quero voltar, então, segundo o Ricardo me deu uma esperança agora, uma alufada de esperança, voltar a andar de bicicleta. Coisa que eu não faço porque eu tenho medo. Eu tenho duas perguntas. Uma pergunta para você e outra para o Ricardo aqui. A Regina pergunta, Regina Fechor, e a descontaminação da área, ela existe, permanece? A contaminação permanece? Não tem nenhum laudo apresentado dizendo que a área está descontaminada. Nenhum laudo. Foi apresentado dizendo que está descontaminada. Não existiu. Não existe algum trabalho de descontaminação ali já, não? Existem várias perfurações no solo, na área contaminada, para poder fazer análise desse solo. Agora, empresas especializadas para fazer essa análise precisam ser contratadas para dizer se tem ou não ainda risquícios nessa área. Pergunta para você, Tânia, o Marcos Vinícius, professor Marcos, ele pergunta, tem o, doutora Tânia, como advogada, a senhora acha que o acordo assinado é vantajoso para o município? Não, não, de maneira nenhuma. Eu acho que o acordo assinado, da forma como ele foi assinado, ele é vantajoso para o dono do terreno. Que está pagando muito pouco pelo dano que ele causou. Acho que não chega aos 22 milhões. Pois é. Ele não está pagando. Não chega aos 22 milhões nunca. Ele deve 22 milhões. Vê se eu estou entendendo certo aí, Ricardo. Ele deve 22 milhões. Ele deu um pedaço para construir a prefeitura, um pedaço para fazer a... Porque essa prefeitura, ele não deu. Porque não é da prefeitura. Isso que eu te falo. Esse acordo... É acomodado aí. Não, da prefeitura é acomodado também. Não, não, veja bem. Por isso que eu digo, esse acordo, ele virou uma miscelânea. Porque ele juntou a criação do bairro com o pagamento de multa. Pagamento de multa é túnel, parque e educa parque. 22 milhões. Túnel, parque e educa parque. A prefeitura é contrapartida para a criação do bairro, assim como as ruas. Só que quando ele cede a prefeitura ao município e diz, cedo desde que, você mude o gabarito desse bairro. Então, vamos lá. Para fazer a prefeitura ali, vai ter que mudar o gabarito do bairro. De cinco a pavimento tipo para oito tipo. Ou 12. Não, oito tipo. A autórgona neurosa já foi votada. Já tem mais. E aí, o que o município ganhou foi o educa parque. O município ganhou nada. De comodato. De comodato. De comodato. O município. Por 20 anos, daqui a 20 anos, você tem que devolver. O município está ganhando as ruas para poder andar lá dentro. Vai ganhar essa tripa de rio. Eu já falei que é gordura. Aqui aparece bem. Olha a tripinha ali. Será que eu preciso me aproximar para mostrar? Vê se você consegue mostrar aqui a tripinha, que é o parque. Aqui. É, da ponte para cá. Isso é o parque. Essa tripinha aí é o parque. Não, não. Lá não. É só da ponte para cá. Só essa aqui. Isso aqui é o parque. Agora, você imagina enfiar tudo isso aí dentro. Agora, olhando essa área toda, você diz que é um parque. Você está entrando da ponte à esquerda até a rodoviária. Isso. Essa tripinha até a rodoviária. Aí, você olhando isso, você diz que isso é um parque com bairro ou é um bairro com parque? Fica nítido que é um bairro com parque. É um parquinho, né? Com parquinho. Com parquinho. E ele botou ali parque fluvial e feira agroecológica. Não, está tudo encaixotado aí dentro. Na beira do rio. E a ciclovia passa, dá volta por dentro do bairro, essa coisa toda. Você vê que a prefeitura está separada, o túnel está lá no canto, onde tem aquele verdinho lá, aquele triângulo verde. É, o túnel é aqui. Isso, que também não liga com ninguém e o do caparque está do lado de fora. O túnel não existe. O túnel não serve para nada. O Tânia, existe juridicamente algo que possa ser feito? O cidadão, ele pode fazer alguma coisa? Pode ir junto com a Câmara. Pode, pode fazer. Pode tentar denunciar esse acordo. Até por falta de alguns requisitos que não foram cumpridos. E por falta de interesse, de não ter sido pensado o interesse da população. Não houve uma consulta à população. Então, acho que a população aí, ela ficou relegada a um segundo plano. Quando, na verdade, a intenção de se oferecer a área para ou como pagamento da multa, era favorecer a população com a criação desse parque em Teresópolis. E não é isso que a gente está visualizando hoje. Então, eu acho que realmente tem que haver uma movimentação nesse sentido para tentar denunciar esse acordo. É, você falou que tem que ser resolvido nesse governo, que são quatro anos só do governo Vinícius, e ele vai ter todo o interesse em resolver isso aí. Porém, existe um momento em que alguém vai entrar na justiça, isso vai ter que parar, vai ter que aguardar. O que acontece? Hoje, a área é a Dona Isabel. Se você for no cartório hoje pegar um RGI, toda a área é a Dona Isabel. Ela pode fazer o que quiser, então. A prefeitura não está ali. Aí, o que aconteceu? Outro dia desse, a pedra fundamental da tragédia foi colocada na Sudantex. Foi colocada em uma área particular. É muito bom ele tocar nessa. Sim, até prova em contrário, foi colocada em uma área particular. Porque não tem rua. Não tem rua marcada. Tem a certidão que eu te falei. A partir do momento que essa certidão, que foi emitida pela prefeitura, for para o cartório, para o RGI, já tem as ruas ali, embora não construídas, só no papel. Mas a pedra fundamental foi lá. Isso aqui é interessante também, olha só. Eu levantei essa bola, mas não consegui resposta até hoje. As empresas que estão construindo lá, arquiteto, engenheiro, não sei se tem ISS recolhido no município, porque a dona Isabel que contratou. Mas são todas as empresas de fora, profissionais de fora, para tratar da prefeitura. Está vendo? Ali, nova série da prefeitura. Eu não sei se eles fizeram inscrição de ISS aqui, dinheiro para a nossa cidade, para o nosso município. Isso eu não consegui descobrir. Essa é ação de fora, a empresa Pinheiral, Pinheiral e São Paulo. Todo mundo de fora. Contratado pela dona Isabel para fazer as obras da prefeitura. A prefeitura consta no projeto como proprietária, ou seja, do imóvel, dona Isabel. Ricardo, nesse projeto, fala-se em esgoto? No acordo? Não, no acordo não. O acordo não contempla esgoto em momento nenhum. No acordo assinado, em momento nenhum, fala de estação de tratamento, nada disso. Isso era para ser feito lá, porque já existem leis pedindo isso, mas o acordo não contempla nenhuma estação de tratamento lá. É que se nós temos um enorme problema de agroesgoto em Teresópolis e nesse projeto não se fala nisso? E se for possível construir da maneira que eu te mostrei ali, você já viu a produção de esgoto que esse bairro vai gerar. Aqui, a Regina está trazendo aqui, fazendo um comentário aqui. A autórgona onerosa foi votada, e me lembro bem, que o povo pediu mais tempo para analisar e não foi conseguido. Foi uma vitória com vários representantes da prefeitura, visando apenas o dinheiro. E foi bom tocar nesse assunto, porque o prefeito está respondendo a processo eleitoral por ter gravado um vídeo na Sudantex durante a campanha. A lega-se que usou da sua posição política para entrar lá. Da posição política para entrar lá, é o que não seria possível para os outros candidatos. Aí ela pergunta, de quem é o terreno hoje? Bom, o comentário político aqui não é o nosso tema aqui, mas aí ela pergunta, de quem é o terreno hoje? É do proprietário? Dona Isabel. Dona Isabel. O terreno hoje pertence a Dona Isabel. E, aliás, sempre pertenceu, né? Isso, exatamente. Não tem nada hoje lá da prefeitura. Existem as conjecturas, as promessas, o acordo assinado, mas no papel o terreno é da Dona Isabel. Nós temos um tremendo de um embrólio aqui na cidade, um problema muito grave e que está na mão da sociedade, da Câmara de Vereadores e do próprio prefeito. E da Dona Isabel, da empresa que é dona do terreno. A gente ainda tem mais alguns minutos de programa já para finalizar esse assunto por hoje, tá, gente? A gente está só começando a mexer com isso. Deixa eu falar mais uma vez com você, nesse final de semana, Mandacaru. Pizza, Mandacaru, pizza no forno a lenha, do meu amigo Alexandre. Mandacaru, bem próximo à Feirinha do Alto. Só você ligar para lá, ele manda levar na sua casa, você também pode ir lá. Funciona até às 23 horas. Mandacaru, voltamos já.